E a saudade Um momento trívidos entre nós dois Quando eu vejo você partir me doi o coração E eu sozinho chorando pensando com quem vou ficar E cada vez mais eu me sinto aqui sozinho Vem, vem amor Me abraça, me beija, me dá o teu Eu quero sentir o teu calor Contigo me sinto cada vez mais forte Eu juro que está duro viver sem você Meu amor Ah, me sinto só de um Ah, só de um Ah, me sinto só de um Ah, só de um Ah, me sinto só de um Ah, me sinto só de um Ah, me sinto só de um O inverno aumente, a solidão invada minha alma Eu na cama não durmo de tanto pensar em você Coração bate forte, você meu amor Minha sorte O remédio perfeito é você pra curar minha dor Vem, amor Me abraça, me beija, me dá o teu Eu quero sentir o teu calor Contigo me sinto cada vez mais forte Eu juro Que está duro viver sem você Meu amor Eu, 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 eu Ah, me sinto só de um Eu, eu, eu Eu, eu, eu Ah, me sinto só de um Ah, só de um Tchau, tchau. Tchau.